Não precisamos de educação, chega de ciência. Já sem a ciência é material suficiente para mil anos, mas precisamos organizar a obediência. No mundo só falta uma coisa, obediência. A sede de educação já é uma sede aristocrática. Basta haver um mínimo de família ou amor e já aparece o desejo de propriedade. Vamos eliminar o desejo. Vamos espalhar a bebedeira, as bibliotices, a delação. Vamos espalhar uma depravação inaudita. Vamos exterminar todo e qualquer gênio na primeira infância. Tudo será reduzido a um denominador comum. É a plena igualdade. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai finalmente conversar sobre essa maravilha que é Os Demônios. Esse é o último romance do nosso projeto Leandro Dostoevsky no seu bicentenário. Um projeto que eu também chamei de Consciência e Absurdo. E esse foi uma primeira leitura para mim. Eu nunca tinha lido esse livro antes, né? Esse nosso projeto foi constituído de leituras que foram tanto leituras quanto releituras para mim. Mas esse então finalmente uma leitura pela primeira vez um dos grandes romances do Dostoevsky, né? Ele tem alguns romances desses maiores e mais importantes. Dentre os quais Os Irmãos Karamazov, O Idiota, Crime e Castigo. Esses já resenhados aqui no canal. Finalmente agora então temos Os Demônios. E aí vai ficar faltando dos romances maiores O Adolescente. Os Demônios é um romance que começou a ser publicado na forma, né? De folhetim, aqueles capítulos de revista, em 1871. Ele termina de ser publicado em 1872. Tem algumas curiosidades em relação à sua forma, à sua estrutura. Porque esse romance teve um dos seus capítulos censurado pelos editores da revista, né? E o Dostoevsky não conseguiu mesmo publicar da maneira como ele queria. Então isso deu uma alterada no romance. Porém, aqui no Brasil, felizmente, e eu acho que não só aqui no Brasil. Na verdade, eu acho que a partir de um determinado momento, esse capítulo excluído passou a ser inserido no final do romance. É um capítulo importantíssimo em relação a um dos personagens. O Dostoevsky decide escrever esse livro inspirado num acontecimento real. Que é um atentado que acontece, urdido por um grupo de jovens revolucionários. Eles tinham um líder que se chamava, tem o nome dele aqui, Nietchayev. E esse grupo que tinha ideias revolucionárias, socialistas. Eles tinham alguma ligação com o Bakunin. Eles decidem executar um rapaz que estava em discordância com eles. Um rapaz que não estava concordando com a metodologia deles empregado. Com as coisas que eles estavam fazendo. O Dostoevsky, então, decide pegar esse acontecimento e romanceá-lo. Esse romance tem um certo tom. Eu não diria o tom. Mas esse romance foi claramente composto com uma intenção de denúncia e alerta. Quem acompanha as resenhas aqui do canal e os vídeos sobre o Dostoevsky. Já me viu falando. E quem acompanha e lê a obra dele também. Já sabe que o Dostoevsky toma para si, de certo modo, essa missão de falar contra e alertar em relação a certas ideias que ele julga perniciosas. Ideias que vão surgindo na Europa e que vão entrando no país, na Rússia, por uma série de acontecimentos históricos. Vou baixar o livro, porque ele é pesadinho, tá? As diferentes políticas de uma série de Kizáres diferentes vai fazendo com que a Rússia estreite laço com alguns países da Europa Ocidental. E aí, isso vai permitindo com que vão entrando no país ideias, ideologias. Que o Dostoevsky julgava bastante perigosas, bastante perniciosas. Ideologias socialistas, ateístas, cientificistas, niilistas. Os demônios aqui do nosso livro têm bastante relação com essas ideologias. O Dostoevsky, inclusive, põe como epígrafe aqui no livro, uma das epígrafes, o Evangelho de Lucas, numa passagem em que um homem estava possuído por vários demônios. E Jesus expulsa os demônios do corpo desse homem. E esses demônios falam com Jesus e pedem para ser incorporados numa vara de porcos. Esses porcos possuídos, então, saem correndo e se jogam de um penhasco e aí morrem afogados. A analogia aqui não seria tão literal assim, apesar até de todo o interesse religioso que o Dostoevsky tem. E claramente, um dos perigos que ele vê nessas ideologias é exatamente a aniquilação da fé ortodoxa na Rússia. Mas os demônios é que tem mais a ver com o caráter destrutivo que o Dostoevsky vê nessas ideologias. Então, ele acredita que tal qual os porcos que se jogam do abismo, a Rússia provavelmente se jogaria do abismo também se acolhesse completamente essas ideologias aí. Quando eu resenhei o romance Pais e Filhos do Turgenev aqui, eu comentei com vocês que era um preâmbulo para essa leitura. E foi, assim, uma dica excelente da minha amiga Carol. Porque não só existe, sim, um paralelo entre o romance do Dostoevsky e o romance do Turgenev, em especial nessa questão das gerações de 1840 e de 1860, sobre as quais vou falar um pouquinho melhor logo mais, mas porque o próprio Turgenev é satirizado aqui no romance de uma maneira engraçadíssima e bastante cruel. Esse é um romance onde acontece muita coisa. É até um pouco difícil falar do enredo dele. Ele, como eu falei, vai ter esse foco em duas gerações. E o maior representante da primeira geração, a geração de 1840, que já é uma geração, seria a geração do Dostoevsky, que é uma geração que já acolhe bastante esses ideais, né? Como eu sempre falo aqui com vocês, o Dostoevsky fez parte de um círculo de Petrachevsky, que era um círculo que pensava bastante o socialismo utópico. Tem uma série de ideologias aí em torno do socialismo que estavam em discussão na época, eram muito influentes na intelectualidade russa da época. Só que essa primeira geração ainda era mais idealista, ainda era muito influenciada pelo romantismo, né? Além de um idealismo e romantismo alemão, que influenciam bastante esse grupo, existe também uma certa influência francesa nessa abordagem mais social. E isso vai gerar uma série de vertentes dentro da Rússia diferentes. Inclusive, vertentes que não abdicam da religião, mas tem esse olhar social também, né? Tem os eslavófilos, enfim, que tem, às vezes, tem alguma preocupação social também, mas com uma ênfase muito grande na tradição russa, povo russo, enfim, religião ortodoxa. Mas esses homens da geração de 1840, eles estavam ali muito no nível mais das ideias, dos romances, das conversas. O Dostoyevsky vai escrever esse romance especialmente para mostrar que mesmo só essas ideologias, romances, histórias, teorias, que isso aí já é bastante perigoso. É quase como se ele dissesse assim, com coisa séria não se brinca. E ele vai tentar, então, criar um parentesco aí direto dessa geração de 1840 com a de 1860, que é um grupo que vai radicalizando essas ideias. São pessoas mais da ação. Então, são jovens que estão cada vez mais desconectados de qualquer, vamos dizer assim, resquício de tradição russa. Se os de 1840 já olhavam com uma certa crítica e reserva, os de 1860 já vão se sentir cada vez mais desconectados. Em grande parte porque é uma juventude que se forma muito à luz de um acarboço teórico da Europa Ocidental, seja porque vão estudar fora, ou seja, porque seus estudos são feitos muito sob a luz das teorias produzidas na Europa Ocidental. E essa geração de 60, ela, vamos dizer assim, é mais da mão na massa. Então, eles vão buscando, inclusive, algo que é muito comum, que haja uma série de manifestações mais concretas, começam a haver certos incêndios, começam a haver alguns atentados, inclusive existe um atentado que acaba assassinando um dos Kizáres. Então, o Dostoevsky vai aí tentar fazer a filiação de uma geração com a outra. Esse já é um ponto que o Dostoevsky radicaliza no romance dele em relação ao Turgenev, porque no livro do Turgenev, o Turgenev vai mostrar a diferença entre essas duas gerações e como a geração de 60 já julga a de 40 totalmente obsoleta e como isso, de certo modo, cria um abismo entre eles. O problema é que o Bazarov, o niilista do romance do Turgenev, ele é um cara muito desagradável, mas ele é uma pessoa até da inação, algo que eu até falei na minha resenha. Ele é um cara meio paralisado. Ele é um iconoclasta, mas ele é só um mala sem alças. Ele é um personagem muito chato, uma pessoa desagradável. Com os demônios, o Dostoevsky vai tentar mostrar que, ao contrário do inofensivo Bazarov, essas ideias podem gerar coisas muito mais sérias. O maior representante, então, dessa geração de 1840, que a gente pode dizer que é um dos personagens principais, é meio difícil aqui definir quem são os personagens principais, porque o romance vai mudando de foco ao longo do seu andamento. Mas a gente poderia apontar como a principal representante dessa geração o Stéphane, que foi um professor de história, que é um homem, assim, bem vaidoso. Ele acha que tem uma importância que, na real, ele não tem. Então, ele teria escrito alguns textos, artigos e poemas louvando ideias socialistas. Esses textos teriam ficado conhecidos e teriam sido discutidos. No entanto, nada muito além disso aconteceu. O Stéphane continuou sendo só um professor. Ele é um viúvo, na época em que o romance se passa, ele teve dois casamentos, um deles, inclusive, com um alemã, já com um certo aceno a essa relação com a cultura ocidental. E o Stéphane, ele acaba sendo contratado por uma fidalga, né, a Bárbara, que é uma senhora viúva de um general, ela é uma proprietária de terras, ele vira um agregado da casa dela porque ela quer que ele seja o instrutor dos jovens da casa dela, em especial do filho dela, o Nicolai Stavogrin. O Stéphane ficcionaliza um passado glorioso, onde ele seria uma espécie de exilado político, sendo que ele não é coisa nenhuma, ele é uma pessoa irrelevante, ninguém está nem aí para ele. Mas ele gosta de achar que aquela pequena tensão que ele recebeu pelos textos socialistas que ele escreveu tornaram ele uma espécie de figura política importante. Mas tudo isso é delírio da cabeça do Stéphane. E o Stéphane tem esse jeito bastante afetado de falar francês, ele é um personagem com várias inclinações mais ou menos românticas, ele é meio sentimentalóide. Então ele é um desenvolvimento acentuado de um dos personagens do Turgenev. O Turgenev tem um personagem assim no Pais e Filhos, que é o Pavel, né, e o Pavel, ele é esse personagem afetado, que também fala francês, que também se emperequeta todos, se perfuma ou se apanha assim também. Mas além do Pavel no romance do Turgenev, tem o pai do Bazarov, que é o nilista lá, o personagem principal. E esse pai, ele também fala latim, ele também são homens, que eles achavam que já estavam mais ou menos inseridos nos novos pensamentos, nas novas ideologias. Embora no romance do Turgenev, a gente vá percebendo que eles já são considerados bastante obsoletos e inúteis na perspectiva da nova geração. O Dostoevsky, então, meio que concentra no Stiepan esses protótipos aí do Turgenev, só que, claro, com a mão do Dostoevsky, né, e o Dostoevsky vai dar um grau de complexidade pra esses personagens nesse romance imenso. E pra completar aí a história do Stiepan, ele é esse homem que tem, vamos dizer assim, uma paixonite pela Bárbara, mas a relação deles é meio platônica. A Bárbara é uma mulher que também está um pouco de olho nessas novas ideias. E a gente vai vendo que os personagens dessa faixa etária deles, eles estão temendo um certo esquecimento, uma certa irrelevância. Então vai havendo uma movimentação social dessas pessoas dessa geração de ir se inteirando com a nova geração, com uma certa leniência, uma certa abertura, um certo interesse, no sentido de que eles não percam poder. A Bárbara, ela escolhe o Stiepan como seu intelectual de estimação. Como ela tem dinheiro e influência, ela fica tentando fazer, reerguê-lo como intelectual, pra que, através dele, ela tenha alguma importância. Ela planeja fazer uma revista pra ele. Eles dois seriam duas figuras importantes dessa geração aí. Além do governador e da esposa do governador, a Yulia, que é uma personagem muito importante também, que também tem muito um desejo de poder e de relevância. O governador é meio que um pau-mandado da mulher, assim, ele é um homem bastante fraco. E a Yulia, ela fica também nesse flerte com a nova geração e recebendo eles em casa, incentivando-os, tendo bastante leniência com as coisas doidas que essa galera faz. E aí, também, nessa busca por alguma relevância, por alguma proeminência. A geração seguinte, então, seria marcada pelo Nicolai, que eu já citei, o Nicolai Stavogrin. Ele vai ser, basicamente, referido no romance como Stavogrin, que é o filho da Bárbara. E o Piotr, que é o filho do próprio Stiepain. Um filho que Stiepain nem conviveu. Ele teve esse filho, mandou pra ser criado por um astir numa outra cidade. Ele quase não conviveu com esse rapaz. Quem acaba meio que trazendo o rapaz de volta é o Nicolai, porque eles meio que se conhecem no exterior. Além disso, tem um rapaz agregado na casa da Bárbara. Ele é filho de um dos criados da Bárbara, que é o Shatov. O Shatov tem uma irmã, a Dária, que é protegida da Bárbara. Então, tem essa moça que fica ali na casa da Bárbara. E tem alguns intelectuais que convivem com esses rapazes. Tem o Karmazinov, que é a paródia do Turgenev, ou seja, ele é de uma geração mais velha, mas ele é esse escritor que flerta cada vez mais com a geração mais jovem também, em busca de alguma relevância. O Dostoevsky aqui mostra muita vaidade desses personagens. O modo como eles usam as ideologias, não por um objetivo comum, mas pela sua própria projeção. e ele dá uma bela de uma ridicularizada no Turgenev com o Karmazinov. E as cenas são sensacionais de cômicas. Mas tem um outro intelectual também que é o Kirillov. O Kirillov, ele é um personagem muito impressionante na obra do Dostoevsky, porque ele tem ares de pre-nitiano. Ele tem umas ideias sobre a inexistência de Deus, e a potência humana que prefiguram aí ideias nittianas. E o Chato e o Kirillov têm uma relação ambígua, porém profunda, com o Stavogrin. O Stavogrin parece ser uma figura de influência nesses jovens. E a gente pode falar de algumas figuras demoníacas no romance, que são essas figuras que flertam com a corrupção, não só a corrupção social, mas uma corrupção moral, que são pessoas que fazem atos absolutamente chocantes em diferentes âmbitos, em gradações, coisas pequenas, mais da ordem do mexerico e do barraco, até coisas muito sérias da ordem do crime, da depravação, da violação humana mesmo. Mas isso a gente vai vendo num crescendo conforme o romance avança. Em princípio, o romance é uma grande mexericada. Isso é uma coisa que pode chamar a atenção de vocês. É até uma coisa que me chamou a atenção, porque eu sabia que esse romance era escrito, inspirado num atentado real. E 400 páginas do romance é fofoca, mexerico e barraco. O romance se passa numa província, numa cidade pequena. Essa é uma das estratégias que o Doshoyevsky faz para pegar todos esses personagens que simbolizam coisas muito importantes ideologicamente na Rússia e colocá-los juntos no microcosmo onde eles convivam. Então, ele faz essa cidade pequena. E vários desses personagens que eu citei representam alguma coisa. Então, por exemplo, o Stavogrin seria um niilista, mas um niilista com algum resquício de espírito russo. E o Doshoyevsky está muito escrevendo esse livro e tantos outros para falar do risco que está correndo o espírito russo de ser aniquilado pelas ideias ocidentais. O Kirillov e o Piotr seriam niilistas. O Chatov, por sua vez, seria mais eslavófilo. Ele tem uma visão de valorização da terra, de valorização da religião russa. Existe uma valorização muito nacional. Mas, curiosamente, o Kirillov e o Chatov, que têm pensamentos muito diferentes, embora tenham convivido muito próximos porque eles viajaram juntos para os Estados Unidos e passaram um tempo lá, enfim, conviveram lá, eles parecem ter algum grau de filiação ideológica com o Nikolai Stavoglund, o que é estranho. Porque o Nikolai, ele é essa pessoa meio vazia por dentro. Então, fica sempre essa alusão ao passado. O livro, ele é todo construído com essas alusões a certas coisas que vão ficando meio misteriosas ao longo do livro. As coisas são sempre antecipadas. E, além de o Doshoyevsky ter criado esse micro, o cosmo de província onde essas pessoas convivem ali e ficam próximas, ele cria esse narrador que é um verdadeiro fofoqueiro. O narrador é um narrador personagem. Então, ele conta tanto aquilo que ele viu quanto aquilo que contaram para ele e vai narrando retrospectivamente. Então, tem o tempo daquilo que ele viveu, tem o tempo daquilo que foi contado e ele vai sempre mostrando como ele não sabe a história toda. Então, por ele ser narrador personagem, ele fica falando e certas coisas eu descobri depois. Ação que fulano fez nesse momento depois teve sentido para mim. Então, ele fica mostrando como ele sabe das coisas mais ou menos parcialmente. Esse foi um recurso até que o Paulo Bezerra, o tradutor do livro, comenta bastante no postface, com um postface muito bom, sobre a tentativa do Doshoyevsky de dar realismo para a história com esse narrador personagem que se define como cronista. e ele não só vai mostrando o conhecimento parcial que ele tem das histórias e parcial também porque a versão de fulano foi o que fulano me contou, foi o que a fulana me disse, como também o fato de que ele narra o próprio processo de narrar, o próprio processo de contar a história ele vai falando também. Então, o Paulo Bezerra comenta sobre a modernidade desse narrador, mas que na verdade é um narrador que permite, como o Bakhtin fala naquele livro Problemas da Poética do Doshoyevsky, da polifonia do romance, porque esse narrador ele vai usando muito dos boatos e das fofocas que ele ouve também. Então, existem também as versões dos diferentes personagens. A primeira e a segunda partes do romance, então, que vão até mais ou menos a página 400 são muito focados nessas reuniões sociais, nos boatos que acontecem sobre as pessoas, sobre o que fulano aprontou aqui, o que fulano aprontou ali, então a gente sabe, por exemplo, que Nicolai parece que aprontou muito em vários lugares, o Nicolai era um pegador, ele pegava a mulher dos outros, isso fica claramente conhecido, ele inclusive agarra a mulher ali na frente do marido, ele faz umas coisas socialmente inaceitáveis, ele morde a orelha do governador, tem um cara lá que fica contando vantagem, ele puxa o cara pelo nariz, então, ele não respeita, ele é um, nesse ponto social, ele é um Bazarov piorado, porque na interação social, ele é sempre escandaloso, no entanto, a gente vai sabendo que esses jovens se reuniram na Suíça, jovens estudantes, seminaristas, onde está aí todo esse grupo do Stavogren, Piotr, que é o filho do Sepan, e o Chatov, o Krilov, essa galera teria se encontrado na Suíça, e aí, Doshayev está fazendo alusão ao fato de que o grupo do rapaz que realmente fez o atentado aqui, do Quinteto dele, tinha se formado, de certo modo, ideologicamente, também na Suíça, com o Bakunin, existia de fato essa, houve de fato esse contato e houve de fato esse apoio, que depois o Bakunin vai ficar escandalizado com as coisas que esse rapaz faz, então, tem essas alusões a uma organização internacional, e aí tem panfletos, vão sendo sutilmente aludidas essa movimentação de um grupo revolucionário que teria se formado em princípio ou se filiado em princípio no exterior, e aí, esses rapazes fariam parte dela. Nessa interação social da província, eles ficam meio que tapeando os mais velhos, eles sabem dos boatos, mas eles ficam disfarçando, eles ficam manipulando a situação, em especial a figura do Piotr, a figura do Piotr é a figura que vai crescendo, e que ele é, assim, o grande responsável por boa parte dos barracos em mexericos. O Piotr, ele é, tipo, um psicopata, assim, né, ele é o terrorista déspota, mas as ações dele vão num crescendo, tudo nesse romance vai num crescendo, então, ele vai criando um mexerico, fofoca, manipulação, parece que ele sabe que as pessoas querem ouvir, então, ele vai amarrando as pessoas nele, ele vai criando uma influência em torno de si muito grande, no entanto, ele tem planos de caos, o Piotr é o urdidor do caos, e com o caos, ele aspira abrir terreno para a revolução, porque ele acha que as pessoas vão ficar tão revoltadas, o povo vai ficar tão revoltado com as coisas, com o caos, com a desorganização, com os crimes, que eles vão aspirar mais fortemente à revolução, eles vão aderir, então, é uma manipulação social que ele pretende, é criar o caos em vários lugares para que as pessoas fiquem assustadas, e aí a gente vai lendo o romance e vai ficando muito assustado com o caráter premonitório dele, porque a gente, quem já leu um pouco sobre o regime estalinista, sobre várias figuras da União Soviética do processo de revolução na Rússia, sabe que essas manipulações, delações, atentados, eram comuns, o problema é que o Dostoyevsky só estava meio que romanceando as estratégias desse próprio rapaz, desse próprio terrorista, porque eu obviamente já esqueci o nome dele, Nietzscheyev, então, o Dostoyevsky lê várias matérias sobre isso na época, e ele vai explorando narrativamente, ficcionalmente, as estratégias desse rapaz, é óbvio que o Dostoyevsky via isso como um desenvolvimento óbvio, porque o Dostoyevsky já está há algum tempo alertando sobre o perigo dessas ideias, que ele já via com péssimos olhos, então, o fato de que essas ideias tenham culminado em grupos terroristas que executavam pessoas que pensavam diferente e que promoviam a paranoia uns entre os outros, com delações, espionagens, foi lido pelo Dostoyevsky como um desenvolvimento lógico, mas foi lido pela intelectualidade da época como uma exceção, então, eles achavam que o Dostoyevsky estava claramente porção da barra, esse romance foi muito criticado quando ele saiu, o público gostou muito do romance, mas a crítica e a intelectualidade ficaram forçando a mão numa crítica que eles já vinham fazendo com o Dostoyevsky e de que Dostoyevsky só gostava de personagens malucos, de que o Dostoyevsky tinha esse apreço em criar romances em cima de pessoas psicologicamente perturbadas, pessoas delirantes, é como se o Dostoyevsky não tivesse um olhar para o realismo, ele tivesse esteticamente desconectado das tendências da época e o Dostoyevsky de fato tem um aceno bem grande para uma abordagem fantástica, ele de fato se interessava por histórias mais fantásticas, ele escreve sobre isso nas suas cartas, nos seus diários, de que ele tem um interesse numa abordagem de um certo realismo fantástico, embora, não é por isso que ele explora essas ideias dos nihilistas, dos personagens que vamos combinar, ele já está fazendo isso com Raskolnikov, Raskolnikov já é um nihilista, no romance anterior a esse e em alguns personagens do Idiota também no romance anterior, então assim, o Dostoyevsky já está começando a tematizar o nihilista nas suas obras, mas para o Dostoyevsky isso eram consequências esperadas do desenvolvimento daquelas ideias, o romance ele só se torna realmente profético porque a gente vai ver que isso de fato virou uma prática comum entre alguns dos revolucionários na Revolução Russa, é o tempo que vai mostrar para a gente que as conclusões do Dostoyevsky estavam de certo modo corretas, e assim, ele faz essa previsão de algo que não acontece só na Rússia, a gente sabe que em outros sistemas despóticos pelo mundo e não necessariamente socialistas, esse tipo de prática da espionagem, da delação, ela era comum também, inclusive da execução de traidores ou de pessoas que pensavam diferentes, enfim, quem acabou sendo ingênua foi a intelectualidade da época, porque na verdade a leitura do Dostoyevsky não está totalmente errada, ele faz uma previsão de algo que na verdade em movimentações políticas se torna bastante comum, e aí a gente precisa pensar que o Dostoyevsky para além dessas defesas de uma cultura russa ou de um cristianismo ortodoxo, ele é um escritor, ele foi um escritor que tinha uma percepção psicológica muito aguda, além das reflexões filosóficas que ele faz, que de certo modo vão ser muito influentes e vão ter muito eco, por exemplo, no trabalho do Nietzsche, no trabalho do Camus, o Dostoyevsky vai fazendo previsões de cenários, diagnósticos, que vão se confirmando no trabalho de filósofos mais à frente, mas ele também tem esse olhar psicológico muito profundo de entender como a mente humana funciona, e basicamente, assim, como eu falei na resenha do Crime e Castigo, o Dostoyevsky achava que o materialismo extremo, uma visão utilitária das coisas, o ateísmo, eles tiravam a religião da vida da pessoa e não botavam necessariamente nada no lugar, e isso ia constituindo uma espécie de indiferença existencial, seja uma indiferença consigo mesmo, o que vai gerar alguns personagens suicídos, na literatura dele e sobre as quais o Camus vai refletir um bocado nos livros dele também, em especial no mito de Sissivo, mas também as pessoas indiferentes com as outras, e aí que nasce, então, a figura do déspot, a figura do terrorista, aquele que acha que está ok matar os outros, enfim, é o Raskolnikov, também, né, que por uma visão utilitária de quem serve, de quem não serve, decide quem deve e quem não deve morrer, então o Dosheth está muito acenando para essa perda da sacralidade da vida, que ele, da vida como algo que deve ser preservado, né, a todo custo, e para ele, essa talvez seja uma das consequências mais graves de certas ideologias, e o interessante é que nessa parte imensa de mais de 400 páginas de fofoca, mexerico, e intriga, boatos, barracos, uma coisa que parece uma grande fofocalhada de cidade pequena, o que o Dosheth está mostrando ali é o enraizamento das ideias, né, como essas ideias, quando entranhadas em ambientes aparentemente inofensivos, elas vão dando estofo para ações maiores depois, ele vai apontar aqui o erro da geração mais velha, e aí claramente a figura do Dr. Gêneve é uma figura que ele vai ressaltar aqui no escritor Carmazino, mas o próprio Stiepam, a Várvara e a Yulia, que eu citei aqui anteriormente, eles, o Dosheth vai apontar o erro dessas pessoas não terem segurado a rédea das outras, né, ou de terem criticado, de não terem se oposto, de terem numa, numa busca por um arrivismo pessoal, ido, né, ao sabor do desenvolvimento aí dessas ideias, né, meio que para surfar na onda, de certo modo. E o romance vai avançando num crescendo de gravidade, coisas que a princípio eram só assim pequenos escândalos sociais, vão virando de fato crimes, as coisas vão ficando de fato muito sérias, e o romance vai ficando muito vibrante, porque o romance é muito interessante na mistericada, mas ele também fica muito vibrante e emocionante na parte dos crimes. Na questão da construção narrativa, o romance é muito rico, ele prende muito. Eu fiquei pensando muito nas grandes influências que o Dostoyevsky tinha como leitor também, né, Dostoyevsky era muito fã do Charles Dickens, porque você tem novelão, você tem novelão, você tem drama, você tem até umas relações meio românticas, né, na figura do Ciepon, tem. Então, a parte do dramalhão novela tem, em compensação, também tem uma parte meio que chotesca, tem umas bizarrices. Vários dos personagens aqui, como o Carmazinov, o próprio Ciepon, o bêbado, o Lebiade, quem que aparece aqui, eu não citei ele, mas ele é um personagem que vai aparecer aqui um bocado. O Piotr, que apesar de toda dissipação e destruição que ele encarna, também é uma figura, e isso é muito curioso no Piotr, porque o Piotr, ele é claramente um crápula, mas ele também tem todo um lado debochado, né, todo um lado palhaço, um pouco, ele mesmo se refere a si mesmo como palhaço. Então tem esse lado do humor também, uma certa bizarrice, tem vários momentos muito engraçados, quando a grande confusão começa a acontecer, é tipo assim, é o caos. E um outro aspecto do romance é o aspecto trágico, esse é um romance muito trágico, é um romance que tem personagens muito cindidos, é um romance muito sombrio, coisas horripilantes, horríveis mesmo, no nível da desumanização acontece, então ele tem um quê de tragédia shakespeariana também, então dá pra ver aí essas influências do Dostoiévski leitor no livro, e o romance fica muito rico nesse sentido, como experiência de leitura, porque tem todas essas emoções aí, né, do cômico ao trágico, ao novelão, dramalhão, é realmente muito bom. O final do livro é devastador, assim, como no Idiota e nos Irmãos Karamazov, que é um romance que vai vir depois, mas que já tá resenhado aqui no canal, o Dostoiévski, ele vai construindo um final que é tipo mega angustiante, e ele culmina assim num grau de densidade filosófica e psicológica impressionantes, então é aquele final de te arrepiar mesmo, sabe, é uma experiência muito impactante sobre, de certo modo, essa imagem da perda, da aniquilação do espírito russo, que Dostoiévski tá tentando mostrar aí com a introdução dessas ideias ocidentais, né, nessas figuras, nesse romance tão turbulento, é um romance muito turbulento e sombrio também, apesar de todos os momentos cômicos. Agora eu vou fazer uns comentários que talvez sejam considerados spoilers por algumas pessoas, só pra falar um pouco mais dos personagens, é porque eu sei que muita gente que me assiste não liga pra spoiler, porque quando eu falo assim, ah, não falei, não vou falar por causa do spoiler, eles falam, ah, eu não ligo, então assim, fica aí sinalizado, pra quem não gosta de spoiler, para de ver o vídeo agora. Algumas coisas interessantes do romance são as personagens femininas, tem personagens femininas muito marcantes, a Bárbara e a Yulia são personagens poderosas, elas estão em um lugar de poder, elas têm influência e elas têm um certo domínio sobre personagens masculinos, a Yulia sobre o seu marido e a Bárbara sobre o Stepan, mas a Bárbara é uma matrona também com um certo o quê? de mandona, de levemente despótica, eu diria, mas ela também tem seus momentos de bondade, de, vamos dizer assim, de caridade, enfim, mas essa personagem ambígua muito interessante são personagens que estão em busca de uma relevância e de uma proeminência aí social. Em compensação, também tem as personagens sacrificiais do Cheves, que adora botar mulheres e crianças como personagens sacrificiais nos seus livros, eu tenho essa tese que eu falei quando estava comentando o crime castigo, acho que foi quando eu estava fazendo o vlog, que me parece que o Dochevski põe as mulheres e as crianças como as vítimas numa espécie de estrutura social, elas seriam mais vítimas do que o restante da sociedade, os homens, né? Então elas estariam aí, seria uma espécie de gradação da opressão, né? Então você teria os homens e depois as mulheres e depois as crianças. Então sempre acontecem coisas muito sérias com essas personagens, inclusive a gente tem uma personagem com problemas psicológicos, cognitivos e ela também é uma computadora de deficiência e essa personagem vai ficar, enfim, ela vai haver toda uma manipulação na vida dela, enfim, ela também vai ser vítima de maneiras sérias e existe também um, vamos dizer assim, abuso de menores, né? Então, Dochevski sem fazer qualquer concessão, né? Ele sempre quer pintar o pior cenário com essa intenção de alerta que eu falei que ele tem no início do vídeo, em especial com esse livro. Ele, de modo geral, acho que tem, mas em especial com esse aqui. Eu tinha comentado com vocês sobre o personagem pré-nitiano, que é o Kirillov, né? O Kirillov que tem umas teorias muito interessantes eu separei passagens para ler porque são bem impressionantes mesmo. Na página 120 o Kirillov diz assim A vida é dor, a vida é medo e o homem é um infeliz. Hoje tudo é dor e medo. Hoje o homem ama a vida porque ama a dor e o medo. E foi assim que fizeram. Agora a vida se apresenta como dor e medo e nisso está todo o engano. Hoje o homem ainda não é aquele homem. Haverá um novo homem. feliz e altivo. Aquele para quem for indiferente viver ou não viver será o novo homem. Quem vencerá a dor e o medo esse mesmo será Deus e o outro Deus não existirá. Então a gente tem aqui ele acenando para a inexistência de Deus e para esse surgimento de um novo homem o super-homem do Nietzsche, né? O Piotr, então que seria de certo modo uma personificação do rapaz aqui, o Nietzsche, né? O terrorista que realmente existiu ele tem umas características muito interessantes porque ele é um personagem muito sinuoso, né? Então ele é fingido ele manipula ele agrada fulaninho aqui ele bajula esse craninho ali com outras pessoas ele é mais desprezível e ele tem esse comportamento fingido e sinuoso que lembra um pouco uma serpente né? E ele tem essa em certo momento ele expressa esse desejo de manipulação da massa né? Então de que ele busca uma igualdade mas que não é uma igualdade política para todo mundo é uma igualdade meio que de escravos né? porque as ações políticas precisam ficar na mão dos mais capazes então ele fala de um certo lugar de hipocrisia porque na verdade ele não está nem um pouco preocupado com a igualdade real das pessoas né? Na página 397 por exemplo ele tem uma fala que exemplifica bem isso ele diz assim deixando as conversas de lado por que não vamos passar mais 30 anos jogando conversa fora como passaram esses últimos 30 anos pergunto o que os senhores preferem? O caminho lento da escrita de romances sociais e da pré-solução burocrática dos destinos humanos no papel com mil anos de antecedência enquanto o despotismo vai comendo os bons bocados que voam para as bocas dos senhores e no entanto os senhores mesmos deixam escapar ou os senhores mantêm a decisão da ação urgente qualquer que seja mas que finalmente desatará as nossas mãos e deixará que a sociedade humana construa ela mesma com ampla liberdade sua organização social já de fato e não no papel ouve-se gritar cem milhões isso ainda pode ser uma metáfora mas por que temer esse número se a perdurar os lentos sonhos do papel o despotismo vai devorar não cem mas quinhentos milhões de cabeças num espaço qualquer de cem anos aqui ele está criticando a intelectualidade as teorias a profundidade intelectual que para ele o Piotr ele é claramente uma pessoa da ação então ele acha que você tem que sair destruindo mesmo destruindo tudo sem plano sem programa porque ele acha que o planejamento e o programa são perda de tempo os déspotas vão continuar lá quando na verdade ele quer ser um déspota também mas tem uma complexidade no Piotr porque em um determinado momento de conversa com o Stavogrin ele vai falar da tristeza que ele sente quando vê uma criança tendo que arrastar a mãe bêbada pela rua e aí a mãe bate na criança ele fala de uma injustiça o problema é que o Piotr é só a sede da destruição ele não tem um programa de fato pensado estruturado refletido ele só quer mesmo destruir uma coisa sem ter necessariamente ideia do que botar no lugar a única coisa essa certeza que ele tem é quem deve mandar quem deve ficar no poder aquela passagem que eu li no início do vídeo sobre não ser necessário a educação para que educação o necessário é a obediência a gente tem que controlar a massa para que elas nos obedeçam a inteligência não é importante gênio não é necessário gênio inclusive tem que ser aniquilado e essa é inclusive uma crítica grande do Dostoiévski que havia aparentemente em certos círculos revolucionários da época da desimportância da arte de como essas coisas seriam caprichos burgueses e que no fim das contas ou seja uma visão muito pequena da importância como formadora ideológica e espiritual das artes então uma noção da arte como um mero adereço que pode ser totalmente descartado na construção de uma sociedade melhor e essas ideias que existiram de fato essas ideias do Piotr o Dostoiévski vai pegando de intelectuais da época é muito interessante para quem quer se aprofundar nessa questão ler a biografia do Joseph Frank o Frank sempre faz capítulos voltados para obras específicas e eu li eu tenho lido essa biografia já há alguns anos e toda vez que eu leio algum romance eu vou lá ler os capítulos ligados ao livro do Dostoiévski e ele vai mostrando então todos os lugares todas as pessoas reais que escreveram essas coisas essas ideias que embasaram vamos dizer assim a construção dos personagens se o Istavogrin é esse personagem que vem como um rondão querendo destruir tudo assim com uma total desconsideração pela vida das pessoas cria uma espécie de utopia social mas que é uma utopia social que se vale da possibilidade da destruição de alguns para alcançar certos certos objetivos o Istavogrin é esse personagem mais cindido inclusive uma coisa interessante como eu falei do que o Dostoiévski tenta fazer a filiação entre as gerações o Istavogrin foi aluno do Stepan só que o Stepan está longe de ser um radical revolucionário no sentido de pegar em armas ou de fazer coisas terroristas ele fica ali mais mesmo no nível das ideias ele defende um certo humanismo um liberalismo humanista mas ele está longe de ser um radical e ele começa a ter consciência de como a coisa degringolou e o Istavogrin de certo modo um discípulo dele ele cresce essa pessoa vazia por dentro o Istavogrin parece que o que o Dostoiévski tenta mostrar nesse romance é que a influência da melancolia do Stepan que o Stepan era sim um melancólico cria no Istavogrin uma espécie de ausência de proposição positiva e o Istavogrin fica esse personagem que também flerta muito com a degradação mas é uma degradação muito egóica os níveis de desejo de poder do Istavogrin e do Piotr são diferentes porque o Piotr ele tem essa visão despótica magnânima ele claramente quer um controle social ele quer fazer algo grande e o Nicolai é aquela pessoa que vai se reduzindo ao próprio hedonismo ele sabe que certas coisas estão erradas e ele quer abandonar essas coisas mas ele não sabe o caminho para isso mais porque ele virou de um certo modo escravo dos próprios prazeres das próprias fraquezas num grau de perversidade de perversão muito grande porque um personagem do Dostoiévski que eu amo que é o Dmitri Karamazov ele também é muito escravo das suas paixões mas o Istavogrin está num grau assim muito doentio já ele é um personagem muito enigmático inclusive no romance por causa desse problema com o capítulo excluído que vai ser acaba sendo incluído no final aqui a gente percebe a mudança do romance o Istavogrin fica um personagem muito ambíguo a gente vê que ele tem essa ele tem uma certa necessidade um certo desejo de se salvar mas ele não sabe como porque a vaidade dele é muito grande o desejo dele de fazer certas coisas só porque ele pode e o prazer na perversão e na perversidade com ele são muito reais e ele não consegue abrir mão disso então ele é um personagem muito complexo esse livro também além de toda aquela questão narrativa deliciosa que eu falei que é ótima para leitura é um romance de grandes personagens e são personagens muito intrigantes e de certo modo até perturbadores o Istavogrin é um personagem perturbador e eu acho que a gente pode dizer que o Dostoyevsky consegue levar os seus personagens para um outro nível os seus personagens niilistas ele tem o Raskolnikov que é um ótimo personagem ele tem alguns personagens niilistas no Idiota mas o que ele consegue fazer aqui é muito vasto ele consegue inclusive fazer variações dos niilistas o niilista que é mais filosófico o niilista que é bem amoral acho que a gente pode dizer que tanto o Piotr quanto o Istavogrin são muito amorais mas esses amorais que se manifestam também em âmbitos mais diferentes o Istavogrin numa busca muito pessoal de satisfação muito pessoal muito individual e o Piotr nessa manipulação nessa mega influência que ele busca ter com as pessoas ao seu redor claramente numa prospecção maior e é um marco na literatura dos cheves que não só por ser um grande romance porque é um grande romance ele virou junto com o Irmão Escaramasa ouviu um livro favorito dos cheves para mim os Irmãos Escaramasa eu sempre dizia que era o meu favorito e muita gente me alertava que esse talvez virasse o favorito mas eu não consigo desapegar daqueles personagens daquela história daquele final dos Irmãos Escaramasa mesmo os Irmãos Escaramasa sendo um livro inacabado ele não é inacabado tinha uma ideia de desenvolvimento maior de um dos personagens que o Dochef morreu e não fez mas o romance funciona muito bem do jeito que ele está os Irmãos Escaramasa e eu não consigo desapegar daquele romance porque ele é muito maravilhoso para mim então ficam os dois agora como meus favoritos mas é uma coisa interessante porque o Docheyevsky aspirava a uma importância literária na Rússia ele se ressentia de não ser ainda tão importante quanto o Tolstói ele estava acompanhando a carreira do Tolstói o Docheyevsky em si parece um personagem do Docheyevskyano e ele tem muito ressentimento de em comparação por exemplo com o Turgenev que vira o desafeto dele e o Tolstói ele ser muito pobre e profundamente endividado e ter escrito essa obra-prima numa confusão de dívidas assim de desespero financeiro muito grande as condições em que Docheyevsky escreveu esse livro e outros enfim vários é uma coisa impressionante que ele tenha conseguido escrever qualquer coisa articular qualquer coisa mais ou menos grande relevante com os problemas que ele tinha familiares e de dinheiro e ele se consolida ainda que a custa de muita crítica da intelectualidade algo que ele já tinha previsto na verdade o Tolstói não estava nem um pouco preocupado com isso ele sabia que ele ia ser massacrado pela intelectualidade socialista e liberal russa mas ele não está nem aí e acabou ficando como um dos grandes romances dele é realmente assim acho que tanto do ponto de vista das discussões quanto do ponto de vista da construção é um grande romance e traz muito daquilo que ele já desenvolve muito no Crime e Castigo e no Idiota não com o personagem principal do Idiota mas com os outros personagens que é a destruição que causa no indivíduo a opção por uma vida antiética por uma vida indiferente aos outros como o flerte com essas ideias de se utilizar da vida do outro de maneira egoísta de maneira estratégica de maneira utilitária de destruir mesmo uma noção de sacralidade da vida alheia ou da própria vida a mácula que isso dá como isso de certo modo parece que esvazia espiritualmente a pessoa joga ela numa espécie de língua existencial e isso é muito forte o modo como ele desenvolve isso em especial no Crime e Castigo e nesse livro aqui é brilhante não poderia elogiar mas é um excelente romance então é isso gente eu já falei pra caramba porque realmente me impressionou muitíssimo e eu convido vocês sei que tem muito fã desse livro aí me digam quem leia me digam quem já tinha lido e o que vocês acharam se vocês quiserem aí discutir é um livro infinito acho que tem muita coisa pra pensar sobre ele ainda vou claramente pensar muito sobre as coisas que aconteceram aqui é isso muito obrigada então a todos pela companhia nesse vídeo longo e em todos os outros vídeos muito obrigada a quem acompanhou o projeto Consciência Absurdo Leandro Dostoevsky no seu bicentenário claramente não acabou a leitura de Dostoevsky aqui nesse canal até porque não li todos os livros dele ainda tem calhamaço inclusive pra ler dele o adolescente e espero vê-los em breve nos próximos vídeos e muito obrigada também aos apoiadores e membros por apoiar esse trabalho que eu faço aqui no YouTube um beijo grande pra todo mundo tchau 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 tchau